Jean, me ajude, pelo amor de Deus! Vai cair Geopolítica, né, nas provas da FUVEST, da UNESP, da UNICAMP, vai mesmo, meu caro! Mas Jean, eu preciso estudar aquelas 80 aulas do Gabaritagel? É o ideal você estudar todas aquelas aulas, por isso que ela está na plataforma. Cara, você não vai encontrar 80 aulas de Geopolítica nem em cursinho particular presencial de R$3.000,00 por mês. E no Gabaritagel você encontra comigo com Geografia, aulas detalhadas de Geopolítica. Mas nesse vídeo eu vou te ajudar. Eu vou pegar todo aquele conteúdo e vou falar, foca nisso, foca nisso, foca nisso, foca nisso. Porque nós estamos na reta final. E agora é um momento importantíssimo pra você ser assertivo em seus estudos. Não tem como mais ficar assistindo, 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 assistindo aula, se perdendo naquele monte de conteúdo. Você tem que estudar de forma, ó, é isso. Cara, e eu, Geografia, com mais de 15 anos de experiência em pré-vestibulares, mais, tá? Eu não vou falar o número real pra vocês falarem que eu sou velho, tá? Mas faz muito tempo que eu trabalho com isso, então eu sei, de fato, o que cai nas provas. Principalmente de Geopolítica e Geografia, que é a minha área, minha vibe, trabalho com isso há muito tempo, né? Então, ó, eu vou selecionar aí os principais conteúdos e vou te entregar, assim, ó, de bandeja. Estude. Estude. Estude isso que vai estar na sua prova. Mas antes, peço de coração que você, ó, curta, siga o canal, cara. Se inscreva. Ó, rumo, rumo à vitória aqui no canal do Gabarita Geo. Precisamos crescer, precisamos do seu apoio. Se você quer receber conteúdo como esse, focado nos vestibulares, é aqui que você tem que se inscrever. É aqui que você tem que deixar seu like, beleza? Bora lá? Ó, como eu falei pra vocês, eu vou entregar de bandeja aquele conteúdo que você precisa estudar de fato, de Geopolítica, que vai estar presente na sua prova. Lembro você que as provas da FUVEST, da UNESP e do Campos, são elaboradas no ano. Não é igual o Enem. Então, o Enem, ele pode trazer questões de Geopolítica, mas questões mais antigas. Por exemplo, Nagorno-Karabá. Meu Deus, Jean. É. Chechênia. Mano. Cachimira. Ô, louco. Asfarque. Sim, cara, pode cair. Por quê? A prova do Enem utiliza-se de questões que estão num banco. Então, não são questões elaboradas num ano. Então, pode ter questão de 2022, 2023. Essas já foram elaboradas faz tempo, cara. Então, você não vai ter, por exemplo, um fato atual geopolítico que está ocorrendo agora. Por exemplo, por exemplo, quais são as duas áreas de maior tensão hoje no mundo? Nós temos Ucrânia e Rússia e o Oriente Médio. Não podemos falar somente de Israel e Hamas. Nós temos que falar também de Irã. Nós temos que falar de Síria. Nós temos que falar de Hezbollah. Nós temos que falar de Iêmen. Olha aí o tanto de atores geopolíticos que estão mexendo as peças de xadrez do tabuleiro geopolítico do Oriente Médio. Então, não adianta somente saber discorrer ali em Israel, né? Está dando aí o troco por conta do atentado terrorista provocado pelo Hamas. Mas, cara, isso todo mundo sabe, né? O examinador, ele vai pensar uma questão mais detalhada. Uma questão que faça, de fato, esse aluno pensar sobre o conflito. E não somente o trivial. Lembro você também que essas questões de geopolítica aparecem muito, sabe onde? Ó, na segunda fase. E é aí onde o pai e a mãe, cara, não vê o filho chorar. Você vai estar lá na hora fazendo a prova lá na escola, sem ar-condicionado, sem ventilador, né? Com aquele calorão. Você vai ver uma questão de geopolítica lá em geografia e vai falar Meu Deus! Mamãe, papai, me salve! Eles não vão estar lá. Tá? Então, ó, fica muito antenado nisso que eu vou trazer em detalhes pra vocês. Tá, vamos lá, sem enrolação. Primeiro ponto que você tem que trazer de geopolítica, bem ligado às atualidades, que vai estar na sua prova esse ano, é a questão da guerra na Ucrânia. Não tem como não deixar de falar. Porque é uma guerra que já perdura muitos anos, que tá gerando um ambiente muito tenso na Europa. A gente, às vezes, acha até que a Terceira Guerra Mundial vai eclodir por conta desse evento. O que você tem que saber? Cara, saber o papel da OTAN. Saber por que teve a formação da OTAN. Quais são os interesses da OTAN? Os países que entraram na OTAN nesses últimos anos por conta da guerra na Ucrânia. Cara, é importantíssimo. Saber a importância do Mar de Azov e do Mar Negro para a Rússia e para a Ucrânia. Tá vendo alguns detalhes? E não somente saber quem tá ganhando e quem tá perdendo a guerra. Isso daí é fofoca geopolítica. Isso não vai cair na prova. Eles vão pegar esse tema e vai deixá-lo mais técnico. Em cima disso, por exemplo, que eu acabei de falar pra vocês. A Finlândia adentrou a OTAN. A Suécia adentrou a OTAN. Saber isso é fundamental. Lembrar, por exemplo, que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha o Pacto de Varsóvia que rivalizava com a OTAN. Ver o papel dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, mais outros países que adentraram o BRICS. Na mediação desse conflito, o papel do Sul global hoje na geopolítica e na economia. Cara, tá vendo o tanto de conteúdo que eu tô trazendo somente da guerra Rússia e Ucrânia? E lá no Oriente Médio, Gê, o que eu preciso saber? Por exemplo, sobre o Irã. A Revolução Iraniana. Por que é um país teocrático? Por que é um país que odeia Israel? Qual é a diferença de xiítas e sunitas, já que o Irã é xiita, a Arábia Saudita, e a grande maioria são sunitas? Saber da Primavera Árabe, que foi a consequência, de fato, de todo esse rearranjo do Oriente Médio. Saber da luta dos palestinos pela formação do Estado palestino. O que é um membro observador, que no caso é a Palestina? Como foi a formação do Estado de Israel? Cara, questão batatinha, batatinha, que sempre aparece. Você tá vendo? Não é quem tá ganhando, quem tá mandando um míssil pra um lado, um míssil pro outro. Isso é fofoca geopolítica. O que você tem que fazer? Pegar conhecimentos mais técnicos pra analisar. Ah, China e Taiwan, pode aparecer? Sim, eu acredito que... Mas... Terceiro tema, numa escala, eu colocaria China e Taiwan. Mas é importante saber a questão que envolveu a guerra civil na China, envolvendo Mao Tse-Tung e Chiang Kai-shek. Os capitalistas nacionalistas fizeram, partiu, ilha de Formosa, formando Taiwan, que tem apoio dos Estados Unidos, que protege Taiwan, que dá armamento pra Taiwan, que dá dinheiro pra Taiwan. A Coreia do Norte ali, Jean, tem que saber também. A treta com o Japão. A disputa pelo Mar do Norte. Tá vendo que eu trouxe aí vários conteúdos envolvendo China ali no Oriente Médio? É isso que você tem que saber. Não fofoca geopolítica. Tome cuidado com fofocas. Beleza, galera? Trouxe aí três temas factuais, ligados às atualidades, ligados à geopolítica, que vão estar na sua prova da FUVEST, da UNESP, da UNICAMP. Curtiu? Desce, dá um like, se inscreva. É um canal de educação, precisa do seu apoio. Rumo ao espaço, rumo ao além. Precisamos aí que você se inscreva no canal. Valeu? Quer estudar pra vestibulares? Você já sabe. É gabarita gel. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.